Hello, people! Com vocês, mais um vídeo comigo. Ela mesmo, Bardezinha, Patricinha, a louca, a blogueirinha. Hi! What's up? Gente, no vídeo de hoje, eu vou falar o que eu achei do clipe indestrutível da Pabllo Vittar. Eu já tô querendo engasgar. Tô ficando gago agora. Uma hora dessa, gaguejando. Opa! É meu Pabllo da Senha, eu fiquei puxo, 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 puxo. Oh my gosh! Eu tô com a roupa do cinema. Eu fui no cinema, pude um look bem bonitinho. Vou até ficar em pé pra vocês. Eu fui com um look bem, olha, bem barbizinha, né? Bem gostosa. Mas enfim, gente, não liga porque meu quarto agora virou tipo, um lugar de dispensa, sabe? Esses lugares da bagunça. Porque minha mãe tem de roupa, coloca aqui no meu quarto, coloca o negócio, tudo aqui, mas não liga. Enfim, vamos voltar pro vídeo, pro roteiro, não é louca? É... Ai, deixa eu tirar essa medo. Tá cozinhando o meu pé, gente. Tá cozinhando, tá cozinhando. Não é nem cozinhando, tá cozinhando. Eu gostei muito do clipe, gente, indestrutível, porque... Vou explicar um pouquinho porque... Porque, gente, a Pabllo Vittar apareceu num momento pra mim onde eu mais precisei, entendeu? No momento que eu precisei. Aí eu vi que uma drag queen... Não, eu não... Principalmente, tipo, ah, eu só gosto dela montada. Ela montada, desmontada, pra mim vai ser Pabllo Vittar. Eu vou amar ela do mesmo jeito. É... Ela apareceu pra mim num momento que eu mais precisei. Como é que eu posso te dizer? Sabe aqueles momentos que você tá, meu... Você tá na bad. Aqueles momentos que você tá na bad, que você acha que você nunca vai chegar a lugar nenhum. É aquilo lá mesmo. Se eu tava lá na bad, no fundo do posto, tem a roda gigante, tem a hora que você tá lá no alto, tem a hora que você tá lá embaixo. Eu tava me sentindo lá embaixo, tava super mal. Tava naquele momento bad mesmo, entendeu? Aí Pabllo Vittar apareceu num momento que realmente eu precisava escutar algumas coisas. E na letra das músicas dela fala isso, entendeu? Principalmente na música Indestrutível. Que eu tenho até a tatuagem aqui no meu braço, ó. Indestrutível. Porque realmente a Pabllo ajudou... Ai, gente, fui até emocionada de falar. A Pabllo ajudou num momento que eu precisava escutar alguma... Ouvir alguma coisa. É positivo, entendeu? Que você pode alcançar seus objetivos. Se você quiser, basta você querer, você consegue. É... Você sempre, gente, pensa positivo. Jamais pensa negativo. Porque antes eu pensava negativo de mim, sabe? Eu achava que eu não ia chegar ao lugar nenhum. Sempre escutava as pessoas falando mal de mim. Falando que eu nunca ia chegar a lugar nenhum. Que eu ia ser um drogadinho qualquer. Que eu ia ser isso, que aquilo. Gente, acredita em vocês mesmo. Realmente, eu tô falando do fundo do meu coração. Acredite sempre em você. Você pensa positivo. Que você consegue. E você é capaz. Que você consegue. Eu garanto isso pra vocês. Coloca isso no seu pensamento. Que você vai conseguir. Gente, se vocês querem mudança. Mudar alguma coisa. Começa de você primeiro. Pra depois o próximo. Kit Perra falou isso num show. Fui no show da Kit Perra. Ela falou isso. E realmente, se a gente quer mudar alguma coisa. Pra gente ver mudança. A mudança tem que começar em nós. Em mim, por exemplo. Em mim primeiro. Pra depois começar no vizinho. Nesse clã. Entendeu? Tem que começar em você mesmo. Então, Pabllo Vittar, pra mim. Apareceu num momento que eu mais precisei. E o clipe tá muito lindo. Mostra isso. Que realmente no Brasil é isso. Violência. Entendeu? Morte. Tem gente que tem que diga não ao preconceito. A não. A diferença. Entendeu? Vamos viver livre. Vamos se amar. Se respeitar. Se valorizar. Em primeiro lugar. Se ame. Dá valor em quem você é. Entendeu? Não ligue pra pessoa. Você tá falando. Você é um viadinho de merda. Faz de conta que não é elogio. Tantas vezes eu escutei isso, gente. Eu já escutei isso. A milhares. Olha. Não é uma. Nem duas. Nem três. Eu já escutei isso. Vários lugares. No shopping. Eu já escutei. Olha o viadinho passando. Terminal central. Pessoas que disseram que era meu amigo. Eu escutei falando isso. Entendeu? Então. Se valorize. Se ame em primeiro lugar. Entendeu? Não retruca. Entendeu? Porque se retrucar vai gerar mais violência. Não ligue. Eu não ligo. A pessoa quer me esfumar de viadinho. Quer te mexer. Ah, bicho. Pode amar do que você quiser. Que eu não ligo. Entendeu? A vida é minha. Eu posso fazer do que ela eu quiser. Entendeu? Porque a maioria não critica você. Critica ali. Critica ali. Mas não sabe o que você passa dentro de quatro paredes. O que você faz pra lutar. Pra você chegar onde você tá. Você vai viver com a cabeça erguida. Entendeu? Então. E clique em destrutivo mostra isso. Não dizer chega não. Não. Não a violência. Não o preconceito. Não a homofobia. Não a nada. Tipo. Qualquer tipo de violência. Não seja branco, gordo, magro. Qualquer tipo de racismo, gente. Vamos viver. Vamos viver num mundo feliz. Que eu acredito ainda. Eu tenho esperança. Que daqui uns anos a gente vai se olhar pra trás e falar. Gente. Pra que toda aquela matança. Aquele preconceito todo. Pra que. Aquele preconceito. Pra que isso. Pra que. Violência só gera violência. Na própria música da Pabllo fala. Enquanto mais dor eu recebo. A música já fala isso, gente. Enquanto mais dor ela recebe. Eu falo indestrutível. Então, gente. Vamos ser indestrutível. Não deixe o vizinho te abalar. Te criticar. Te jogar no chão. Se ame em primeiro lugar. Acredite sempre em você. E vamos respeitar o próximo. Entendeu? Não é que aquele povo vindo à rua. Chamou. Ximou você de viadinho. Você vai dar de frente. Entendeu? Às vezes a resposta nunca é dar de frente. Assim. Você tá topado. Você tá ali. Entendeu? Porque realmente. Hoje em dia. As gays da feminada da cara. Tá pra bater. Quem tá mais ali pra se fuder. As gays. As bichas feminadas. Bebê. Querendo você. Aceitando. Não querendo. Querendo. Não querendo. É isso daí. Entendeu? Vamos se aceitar. Vamos se amar. Se ama o próximo. Então. Clipe indestrutível. Tá aí, gente. Tá lindo. Curte. Comente. Compartilhe. Se inscreva no canal. E beijo. Até o próximo vídeo. Não vou ficar contando muito. Se eu começar a falar. Não paro mais. Porque parece que eu engolhei um rádio. Eu olho e começo a falar. Não paro mais. Tá? Espere, gente. Que vai vir um vídeo mais por aí. Que agora. Prometo gravar. Vídeos diários. Pra postar no meu canal. Pra gente. Crescer. Uma família unidas. Tá bom? Beijos. Até o próximo vídeo. E curte. Comente. Se inscreva no canal. E compartilhe, gente. Não custa nada. Você se inscreva no canal. Não vai matar você não, bebê. Só vai me ajudar, tá? Curte esse vídeo. Comente. Compartilhe. Beijo. E. É claro, né? Assista a minha queen. Be. O Pablo Vittar, bebê. Indestrutível. Assiste esse vídeo. Você vai ver muito, gente. Você vai aprender muito. E. Respeito é bom. E todo mundo gosta. Beijos. Até o próximo vídeo. Bye.